Música No ponto de vista de hoje, hoje a gente recebe o palhaço, ator, dramaturgo e diretor de teatro, André Ricardo dos Santos, o André Bisorão. Ele é um dos fundadores da companhia de teatro Los Cherebas. Então, além de saber o que significa Los Cherebas, a gente vai falar sobre teatro e a importância de políticas públicas culturais para a cidade. Não saia daí! Música Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Música André, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. Obrigado. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de saber é qual o significado, ou pelo menos de onde veio, esse sobrenome artístico Bisorão. Ah, sim. Então, eu não gosto do meu nome oficial de batismo, porque eu acho ele um nome muito formal, é um nome de doutor, de advogado. E aí eu risquei o sobrenome inteiro e coloquei o Bisorão. Primeiro por esse motivo e também para chamar atenção, porque Bisorão é um nome que quando eu falo ninguém esquece. Se eu fosse André Tomé, André Fagundes, André Souza, eu ficaria comum, né? Só o Maurício de Souza, que não é em comum com o nome Souza. Mas aí eu resolvi usar o Bisorão para marcar mesmo. Com quem eu falasse, fica marcado. E a pessoa associar a beleza do nome rústico Bisorão com a minha aparência bonita. E por que Bisorão? Por que você escolheu esse nome? Então, isso foi para chamar atenção mesmo. Mas algum motivo para ser Bisorão e não ser outra? Então, é um motivo filosófico, tá? Pode falar. Então, um motivo filosófico é que é assim, o Bisouro é dentro de todos os insetos que existem e tal, né? O Bisouro, que é um coleóptero, os biólogos que estão assistindo aí vão saber o que é isso, mas eu descobri um dia que Bisorão, que Bisouro são coleópteros. E o Bisouro é o único inseto que não pode voar. Ele não pode voar pela estrutura, pela natureza dele. Ele não deveria voar, mas ele voa de teimoso. E aí, como eu sou muito teimoso e como falar não para mim é alimentar a minha vontade de conseguir alguma coisa, eu uso esse significado hoje. Eu acho ele muito filosófico, muito bonito. E aí é por isso que é André Bisorão. Então, o André Ricardo dos Santos não tem vez na sua vida artística? Só com... Não, na vida artística não. É muito André Ricardo, é nome de advogado, né? Sei lá, nome de jornalista da TV Cultura. E aí com vocês hoje, o André Ricardo, não rola assim. Eu prefiro Bisorão. Agora fala um pouquinho da sua história, né? Você é guarulhense de que bairro? Então, a minha história nasceu no dia 30, de abril, não. Eu sou do Presidente Dutra, eu cresci no Presidente Dutra. É um bairro que eu gosto muito até hoje. Mas aí, pelo caminhar da vida, pelo balançar do barco, eu acabei me mudando. Hoje eu estou nos Pimentas. Tenho familiar no Presidente Dutra ainda. Frequento muito lá. E hoje eu moro na Vila Isabel, que é uma parte da África. Você sabe que o Pimentas é a África, né? Ah, é? Não, me conta essa história. Não, é porque o Pimentas é imenso, né? Tudo é Pimentas, né? Quando você chega ali no Trevas do Bom Sucesso, o nome original é Trevo, mas eu rebatei para Trevas. Quando você chega no Trevas do Bom Sucesso, que você cai assim, tudo é Pimentas. Dali até onde você for na Ayrton Senna é Pimentas. Então eu moro numa parte da África, ali no Senegal, não sei ali. Uma parte ali daquela África. O duro é passar pelo Trevo dos Pimentas, pelas Trevas. É, Trevas, Trevas. Eles estão tentando, né? Eu estou lá torcendo por eles. Para deixar de ser Trevas. E assim, quando que você descobriu essa tua veia artística? Você fez artes cênicas, né? Mas como foi essa descoberta? Então, eu sou formado, mas assim, eu comecei, tanto no teatro quanto a minha graduação, muito tarde. Eu comecei a mexer com teatro com 17 para 18 anos, no Presidente Dutra mesmo. E aí a graduação veio depois de 10 anos que eu saí do ensino médio. Então, tem lacunas muito grandes, assim, entre o término de uma coisa e o começo de outra. Porque eu era muito tímido. E aí quando eu falo, ninguém acredita. É difícil, não. Os alunos não acreditam. Ninguém acredita, mas eu era muito tímido. E assim, eu sempre fui muito curioso. Muito curioso, muito arteiro, muito espuleto. Mas quando era para falar com alguém, eu era muito tímido. Mas eu tenho irmãos, todos os meus irmãos, nós somos em quatro, todos já mexeram com artes cênicas. E aí eu tenho dois irmãos mais velhos, que eu ia assistir com quatro anos, com cinco anos. E aquilo acabou ficando ali na pulguinha, na orelha. E aí com o tempo eu fui descobrindo. No bairro tinha uma pessoa que tinha trabalhado com o meu irmão mais velho. E aí ele abriu um curso. E aí eu fui um pouco me jogar mais nisso, assim. Então, praticamente todo mundo na família é ator? É isso? É. Dentre os meus irmãos, assim, dois trabalham com isso. Então, eu estou trabalhando com isso. Profissionalmente sobrevivo disso hoje em dia. Que bom, né? É, e eu tenho um irmão mais velho também, que ele faz um trabalho parecido com o Doutores da Alegria. Então, ele visita um hospital em São Paulo, e é um hospital de especiais, de internos especiais. E aí ele está lá. E ele visita, e ele faz aquele trabalho que já é bem conhecido, bem difundido, assim. Os outros dois frequentaram as artes cênicas, mas depois acabaram indo por outros caminhos, assim. Teve influência do pai, da mãe? Ah, total, total. Eu, na minha família tem muito contador de história. Só que é contador de história que não sabe o que é contador de história. Então, é aquele tiozinho que no almoço de família cativa a atenção de todo mundo. É um vô que é muito brincalhão, é um tio que tem uma particularidade. Então, sempre a comédia esteve muito presente, assim. Na minha criação, no meu crescimento. Estava muito presente lá. E hoje eu consigo distinguir. Pô, isso foi muito valioso para a minha formação enquanto ser humano, enquanto artista. Mas ali estava acontecendo de uma maneira orgânica, assim. Não foi nada pensado, né? Então, não foi difícil você se tornar um palhaço? Pelo contrário. Foi? Foi. É muito difícil. Por quê? Então, eu comecei a mexer com isso meados de 2002, 2003, que eu realmente quis fazer teatro e tal. E aí eu conheci a Lígia, a Lígia Ruvenal, que é uma mestra em clown que tem em São Paulo. Até hoje ela abre muitas oficinas e tal. E aí ela tem a técnica, uma técnica europeia. E aí é uma técnica muito rígida, técnica do Lecox. É um jeito de você chegar no seu clown mexendo muito nas suas particularidades. Então, vai você ter que reconhecer um defeito que você tem, as suas misérias, aquilo que você quer esconder de todo mundo, debaixo de várias máscaras, ou clown vem para falar, opa, para aí. E aí esse processo dói muito, né? Dói muito mesmo. E aí eu fiz durante o ano de 2003 inteiro, eu fiquei com ela, fiz várias oficinas. E aí, chegou no final do ano e falei, não, para. Isso aí não dá, não é para mim. E aí depois de uns dois, três anos é que eu fui de verdade, já com uma maturidade um pouco, acho que maior, para compreender. E foi aí que eu mergulhei mesmo e decidi que eu ia fazer de tudo para transformar isso num trabalho, numa sobrevivência. E assim, é mais difícil fazer rir do que fazer chorar? O que é mais difícil entre os dois? Ah, aí depende. Se a pessoa é da comédia, ela vai falar que é mais fácil fazer rir. E aí quem faz drama diz que é muito mais fácil fazer drama. Eu não sei te falar porque, bom, para mim é muito difícil fazer drama. Muito. Até no processo de faculdade, você pega vários personagens e os professores vão te testando e tal. E os personagens dramáticos sempre foram muito, muito difíceis. E eles diziam, ah, fica sério. E aí eu ficava sério e... Ah, mas você está rindo. Não, não estou rindo, não. Não, olha você rindo. Eu falei, não, essa é a minha cara. Eu não estou rindo. Então, para mim, fazer drama, para eu fazer drama é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade. Baixava o clau na hora. O clau que faz rir, né? Porque é aquele clau mais triste. Sim. Eu acho que depois de um tempo, a gente vai descobrindo alguma técnica, alguma coisa que dá uma enganada. A barba que dá um pouco de peso, você desce um pouco aqui o olhar, você põe um pouco de ar e aí você acaba chegando num lugar assim mais dramático, mais pesado. Mas não é um lugar que eu gosto de brincar, assim. De preferência, eu gosto mais dessa coisa mais humorística, mais lúdica, mais colorida, mais espalhafatosa, assim. Você é um dos fundadores da companhia Luxerebas, né? Isso. Primeira coisa, conta para a gente o que significa Luxerebas. Certo. Foram muitas primeiras coisas, já se viram, né? É. Já está dando umas nove aqui que eu estou com... Não, então, eu sou um fundador desse grupo e, assim, eu sou professor ainda hoje de teatro, mas eu fui professor de informática e aí eu encontrava muitas pessoas e tal e aí um dia um aluno, o aparecido, que até hoje a gente tem um ao outro no Facebook, e um dia ele falou para mim assim, ô professor, você já lavou sua xereba hoje? E aí a gente, eu e a Janaína, que somos os fundadores, que está presente no grupo ainda, né? A gente já estava meio que namorando essa ideia de montar um grupo, de trabalhar com isso, e aí a gente estava perseguindo um nome e aí... É isso aí. Xereba. E aí eu nem respondi, ele ficou meio com cara de tacho, mas depois eu fui investigar o que era e tal e descobri que xereba é mão. É uma gíria em alguns lugares do Brasil que é usada para mão. E aí a gente criou todo um contexto filosófico, uma coisa bonita. O primeiro nome do grupo era Circo Los Xerebas Improviso Livre de Guarulhos. Era quase uma redação do Enem o nome inteiro, né? Porque era um círculo de irmãos, porque mão é mano, mano em espanhol é irmão. Então a gente viajou nisso, assim, e aí hoje é só companhia Los Xerebas. Demos uma limpada para ficar mais breve, mais objetivo. Numerologicamente falando, é um número de mais sucesso. Só que não, pensei agora. Só para a gente terminar esse bloco, você pode mostrar para a gente um dos seus personagens no grupo, no Los Xerebas? É, então, eu fui brincando agora no meio aqui com algumas coisas. Bom, tem coisas que no dia a dia a gente vai usando para levar a vida mais leve, para brincar um pouco mais. Então tem vozes que eu faço, eu tenho um velho que eu gosto de fazer, que é aquele velho bem, aquele senhorzinho que fica, como é que se diz? Sentado na frente de casa, vendo a vida passar. Não tem essas coisas que a gente vai fazendo, vai brincando, vai fazendo moído com as coisas, tem uns câmera querendo rir, a moça está contando na hora, ele não vê a hora disso ir embora. Essas coisas que acontecem pela vida. Então, esse não necessariamente é um personagem do grupo, mas é uma coisa meio minha que eu uso eventualmente para brincar e é isso. Como que ele se chama? Só para a gente saber. Eu nunca batizei ele, você quer batizar? Véio da casa? Pode ser o Véio da Casa? Pode ser, ele não assume o nome dele, né? É Véio da Casa. Véio da Casa. Gostei de Véio da Casa. Ah, Véio da Casa. Aí, gente... A benção. Vai ficar com marca de batom. Deus lhe abençoe. Ele não vai lavar mais a mão, hein? Gente, a gente vai agora para o próximo bloco, você que está acompanhando aí em casa, não saia daí. De volta. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o ator palhaço, palhaço ator, dramaturgo André Bisorão. André, a gente estava falando aí dos Los Xerebas e tem um espetáculo de vocês que se chama aí a trilogia Xerebística, né? São adaptações de três peças, as aves, a farsa de Inês Pereira e as casadas solteiras. Vocês trabalham com roteiro, mas também fazem improviso. Como é que fica? É, como eu disse no primeiro bloco, tem temporadas, assim, dentro de uma carreira artística. Às vezes a gente vai indo um pouco mais para um lado, depois um pouco mais para o outro. Então, a gente nasce muito no celeiro, inspirado ali pelo Jogando no Quintal. Então, Jogando no Quintal é um grupo muito famoso, que tem em São Paulo, na capital, e que trabalha exclusivamente com palhaço e improvisação. Então, a gente nasce inspirado por esse grupo e aí a gente vai propondo uma série de coisas, vai criando em cima da ideia deles e a gente vai desenvolvendo a nossa ideia. E aí, com o tempo, o grupo naturalmente vai mudando alguns pontos de vista, fica a propaganda aí, e vai escolhendo outros caminhos. Por vezes voltamos para o improviso, por vezes vamos por outros caminhos mesmo. E aí, no caso da trilogia, foi uma opção mergulhar em texto, mergulhar na dramaturgia. Então, até a trilogia xerebítica, a gente tinha alguma coisa com roteiro, com dramaturgia, mas não era o principal. E aí, na trilogia, é quando a gente vai para esse campo de montar um espetáculo nos trâmites que são imaginados como os normais. Você escreve um texto, você ensaia um texto e tudo mais. A gente foi um pouco para esse viés, né? Só que com o uso do espaço cênico da rua. Então, também nesse projeto, a gente efetiva para nós e para o público a nossa pesquisa no teatro de rua. Até então, era um lugar em que a gente fazia muitas coisas. Só que na trilogia inteira, a todos os três espetáculos, nós pensamos para a rua. Então, muda a dramaturgia, muda a direção, muda a atuação, muda tudo. E aí foi nesse sentido que a gente foi para a trilogia xerebística. Eu assumi efetivamente a dramaturgia, adaptei os três textos clássicos e aí escolhemos três grandes clássicos da literatura teatral e da literatura dramática. E a Janaína dirigiu. E aí, dentro do grupo, nós dividimos funções, como figurino, compramos um bocado de coisa que precisava para os espetáculos. Então, foi uma correria danada. Então, mas vocês, assim, mesmo nesse espetáculo, com o roteiro, vocês conseguiam improvisar ou não? Vocês evitavam de improvisar nesse caso que vocês fizeram uma adaptação de textos clássicos? Não, todo o teatro é passível de improvisação, com exceção um pouco dos grandes musicais, que são um formato reproduzido da Broadway. Então, aquele ator é um pouco mais fechado ali dentro da improvisação. E sim, a gente brinca muito, principalmente porque o terceiro espetáculo, que era com bonecos de mamulengo, mas era inspirado nos bonecos. E boneco de mamulengo, ele vive em função da relação com o público. Então, na rua, você está aberto para todo mundo que está passando, todo mundo que está brincando. Então, os bonecos respondiam ao público. Então, se o público falava alguma coisa sobre o boneco, o boneco respondia à altura, porque ele tem a liberdade para isso. E sim, cabia muita improvisação, mas era um recurso. Não era a linguagem em si. Antes era a linguagem e era o que nós fazíamos, era a improvisação. Agora, nós fomos para o teatro com texto e direção. E a improvisação é um recurso que está disponível. Se for necessário, a gente usa, se não está na manga. Você também é arte-educador lá no Circo Escola Cidade Seróde. O que você ensina para as crianças lá? Teatro. Em toda a sua dimensão. Então, sou educador lá já há sete anos, há seis como a linguagem de teatro, como educador de teatro. Então, na verdade, lá eles trabalham não só, porque a gente fala, ah, circo e escola. Então, não é circo. São diversas outras atividades relacionadas ao mundo da arte, né? Sim, são oito linguagens, né? É o total de circo, a capoeira, a dança, a música. São muitas linguagens. E aí eu estou lá, desempenhando esse papel de trocar com aquelas crianças, com aqueles adolescentes, uma ideia sobre teatro, sobre o que é fazer teatro, né? Fazer teatro na comunidade, fazer teatro em Guarulhos, como é trabalhar com isso. E você também já, enfim, dirigiu alguns espetáculos, inclusive infantis. Infantis, então, Aladim, Castelo Rá-Tim-Bum. Você tem, então, um gosto maior por essa temática ou não? Então, em função do circo e escola e do público, alguns trabalhos se relacionam mais com essa temática infantil. Eu, particularmente, prefiro assistir espetáculo infantil. Mas, em espetáculo infantil, bom. Porque a maioria dos espetáculos infantis subestima a criança. Chama a criança de idiota na cara dura. E é o meu espetáculo favorito. E, por conta de me relacionar com crianças, eu acabo escrevendo para elas no meu trabalho e também dirigindo-as, né? Mas, Aladim, por exemplo, é meu desenho preferido. Então, eu vi a oportunidade de trabalhar com Aladim, trabalhei com Aladim. Mas, também, já montei coisas bem dramáticas com elas. Coisas que iam para um outro caminho, até para elas não ficarem dentro de apenas uma leitura do teatro. Por exemplo? Chekov, que é um escritor russo, que escreveu umas coisas bem sociais, bem pesadas. Ano passado, eu montei a Roupa Nova do Rei, que tem um viés infantil. Só que tem um questionamento muito político na adaptação que eu fiz, inclusive. E, esse ano, eu fiz uma releitura do Saltimbancos. Nós estamos, esse ano de 2017, eu adaptei o Saltimbancos do Chico Buarque para um contexto brasileiro. Então, os animais que eram humanizados, eu terminei de humanizar. E, agora, nós temos o povo, o peão, a feminista e uma velhinha que quer se aposentar e não consegue. Coitada, né? Eu acho que esse personagem é super, super contemporâneo, né? Pois é. Eu diria até futurístico. Pois é. E vocês também, né, no Xerebas, vocês fizeram um documentário, não é isso? O Xerebas.doc. Vocês tiveram aí o auxílio de lei municipal de fomento ao teatro. Dá para trabalhar sem essas políticas públicas de financiamento? Então, primeiro, rapidamente, falar do doc. O doc foi, tanto quanto a trilogia, foi uma loucura, porque a gente sempre se propôs a trabalhar, em diferente das condições, dos espaços e tudo. A gente sempre tinha isso como meta, não parar de trabalhar por nada. E o doc, ele foi acoplado à trilogia. Então, quando nós propomos para o fomento, para a escritoria de cultura da época, o projeto, iam 99 cenas, não eram espetáculos. Eram 99 cenas, mais um documentário. E daí que demorou tanto para sair esse recurso, que ele foi aprovado em março de 2013. Ele foi assim, foi mais de um ano entre ser aprovado e receber e começar a trabalhar. E aí nós já tínhamos mudado muitas coisas dentro da nossa cabeça e decidimos fazer os três espetáculos inteiros, que eram muito mais do que uma cena. Mais um documentário, que foi dirigido pela Janaína, que agora está hiper envolvida com o movimento audiovisual da cidade. Está liderando várias coisas legais aqui também, que é bem importante isso para o município. A gente ter esse trabalho de correr atrás, de batalhar. Trabalhar sem recurso é possível. Mas trabalhar sem recurso para um artista que está em uma pesquisa há muito tempo, que já é profissional, é beira a desumanidade. Porque a gente precisa de recurso para pagar as contas, para comer. Isso já não é mais um hobby, não é mais uma coisa que a gente faz por prazer apenas. É uma profissão. No meu caso, é uma profissão. O que me alimenta, o que compra mais livros para estudar mais é o teatro. Então, eu preciso ser recompensado financeiramente, como você, como jornalista, como qualquer profissional aí do Brasil. Aí a importância também desses fundos financeiros destinados para fomento de cultura, teatro, dança, etc. Agora, vocês também, os loxerebas, não vão participar esse ano da virada cultural. Por quê? Então, uma série de artistas vem colocando questionamentos para essa nova gestão, para essa nova Secretaria de Cultura. E a gente vem escutando desde a campanha, que é um novo olhar, é uma nova maneira de fazer. Só que a gente vem encontrando uma forma de fazer muito parecida ou até mais conservadora do que a anterior. Então, o nosso questionamento é barrado, as nossas colocações não são ouvidas. E aí a gente começa a ser acusado de opositor ou de algum partido que quer boicotar. E, na verdade, não. O que a gente gostaria é de ter realmente um diálogo franco. E saber se, por exemplo, a junção de secretarias, como é que fica a cultura deixando de ser uma secretaria e virando uma pasta. Qual é o recurso que tem essa pasta? Quais são os projetos que a gente vai ter? Como é que fica aqueles que foram contemplados em leis de incentivos anteriores e não foram pagos? É o nosso caso. Nós fizemos todas as 99 apresentações, fizemos o documentário. E, pela excelência do trabalho conjunto da obra, nós fomos aprovados na segunda edição, na gestão anterior ainda. E isso, até agora, não virou um recurso financeiro legítimo para a gente poder trabalhar. Então, eu comecei, por exemplo, a escrever o texto, começamos a desenhar como seria a direção, iríamos homenagear o Shakespeare, porque ano passado foi uma comemoração de, se não me engano, 500 anos da morte do William Shakespeare, seria uma homenagem para ele. Então, a homenagem, por exemplo, se começar agora, já vai estar bem atrasada. Então, a gente tenta aproximar um diálogo, mas a gente sente muito essa impulsão de não, esse é o jeito que a gente vai fazer, e é diferente, mas de diferente a gente está vendo muito pouco. Então, a virada cultural paulista, inclusive tem um vídeo que eu publiquei no mês de abril de 2017 sobre isso, falando um pouco mais, ampliando um pouco mais a discussão sobre isso, mas é um posicionamento mesmo contra essa visão de que o artista precisa fazer só por amor, ele precisa só fazer porque ele gosta, ou fazer pensando no público. Não, a gente tem necessidades também, e levantar um espetáculo e levar um trabalho para a rua tem um custo muito alto, muito alto. E dentro do Xerebas nós criamos uma mega estrutura, até para grupos de teatro que já estão na rua há muito tempo, a gente investiu bastante, equipamento de som, equipamento cenário, nós temos uma mini lona de circo, então, ao mesmo tempo que é cenário, é camarim. Então, a gente tem uma estrutura muito grande, então, para carregar isso, para manter isso, para fazer a manutenção, para a gente sobreviver, se alimentar e tudo, o recurso é essencial. Então, o nosso posicionamento, não só o nosso, da Companhia Luz Xerebas, mas agora em maio de 2017 rola uma lista imensa, com mais de 200 coletivos que estão se juntando, não para boicotar a virada cultural, mas para dizer que, olha, a gente não aceita essa condição, a gente precisa de um diálogo claro, a gente precisa saber, não tem, mas vai ter? Para onde, quanto que é hoje o recurso da cultura? O que vai ter de política pública efetiva para a gente trabalhar e levar o nosso trabalho para a periferia? Nós do Xerebas sempre preferimos a periferia. Das 99 apresentações, 70% foi periferia, como seria o do Shakespeareia, que seria o nosso segundo projeto desenvolvido pela Lei do Fomento, e que a gente visitaria a periferia dos Pimentas, que não tem acesso em muitos outros bairros. Bom sucesso, enfim, o nosso trabalho iria viajar muito, como já viajou. Então, vamos, enfim, o objetivo do Xerebas é transformar, então, esses espetáculos em sorriso do outro lado, né? Ah, sim. Eu acho que, sobretudo, quando a gente olha no olho de alguém, e a gente encontra a essência do teatro, e a gente consegue se preencher e também preencher o outro. Muito mais do que rir gratuitamente, como faz muito espetáculo de humor, que às vezes vai só para o riso, e aí acaba indo para umas coisas mais apelativas, mas é da gente se encontrar um no outro, de realizar uma troca efetiva com o público, não só através do riso, mas como diz uma professora minha da faculdade, que pena que a gente não escuta quando os pelinhos do braço ou da nuca do público se arrepiam. Então, talvez alcançar isso no nosso público. Então, mensagem dada, a gente falou aí sobre cultura, um pouquinho sobre humor, políticas públicas, tá dado o recado aí do André Mizorão, a gente acabou de entrevistá-lo, a gente agradece a sua audiência, lembrando que temos um encontro marcado na próxima quarta-feira, com mais uma edição do Ponto de Vista, e, então, até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri